E a reforma eleitoral que foi sancionada no ano de 2021 pode ser alterada. Quem vai explicar pra gente é o repórter João Vitor Rocha. João, boa noite a você, seja bem-vindo. Um parecer de Augusto Aras, que é o PGR, pode então derrubar o mandato de sete deputados. Agora, na intenção de promover o pluralismo partidário, a PGR pode estar mexendo num vespeiro e tanto, não é mesmo, João? Muito boa noite, Caniato. Boa noite, Alívia. A todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Exatamente, Caniato, o PGR, Augusto Aras, ele pode estar tentando comprar uma briga junto ao Congresso Nacional. Eu vou explicar pro nosso telespectador o porquê. Em 2021, foi aprovada essa reforma eleitoral que determinou que aquelas vagas chamadas de sobras das sobras, pro nosso telespectador entender, são aquelas vagas da terceira lista de chamadas para preencher as últimas vagas que ainda estão abertas no legislativo, tanto federal quanto estadual. Só poderiam ser preenchidas, só poderiam participar dessa disputa para preencher essas vagas aqueles partidos que atingiram pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que atingiram pelo menos 20% do quociente eleitoral. Nesse parecer, do procurador-geral da República, Augusto Aras, ele é contrário a esse dispositivo da reforma eleitoral aprovada em 2021. Segundo Augusto Aras, exigir que essas últimas vagas sejam preenchidas apenas por partidos que atingiram 80% do quociente eleitoral, infringir esse direito à pluralidade dentro do Congresso Nacional, o aumento de partidos dentro do Congresso Nacional. O que fica estabelecido, caso o STF determine a CATE, essa ação que foi protocolada tanto pelo PSB, pelo Podemos e pela Rede Sustentabilidade, e teve agora esse parecer favorável do PGR, é que sete deputados federais que foram empossados no último dia 1º de janeiro, eles perderiam o mandato. Eu vou passar a lista desses sete deputados. Seriam a deputada Silvia Uaiampi e Sonise Barbosa, ambas do PL, professora Goretti do PDT, doutor Púpio do MDB, esses quatro do estado do Amapá, além de Lázaro Botelha do PP do Tocantins, Lebrão do União Brasil de Roraima e também Gilvan Máximo do Republicanos do Distrito Federal. Esse parecer de Augusto Aras, para a gente explicar bem para o nosso telespectador, ele visa diminuir, tirar dos mandatos aqueles parlamentares nanicos, que tiverem uma votação menor, mais baixa, mas acabaram sendo eleitos porque os seus partidos tiveram, no acumulado dos candidatos, um número grande de votos ou tiveram os puxadores de voto. No parecer de Augusto Aras, ocupariam as vagas dessas sobras das sobras os candidatos que tiveram o maior número de votos individualmente, independente do quociente partidário. Nesse caso, sairiam esses sete que tiveram uma representatividade baixa no número de votos e seriam eleitos, no lugar desses quatro, os sete deputados, sete candidatos a deputados federais que não foram eleitos, mas tiveram o maior número de votos. Ou seja, em Trocando em Miúdos, a intenção é não diminuir o número de partidos dentro da Câmara dos Deputados e também eleger aqueles que tiveram nominalmente, individualmente, de fato, mais votos, Caniato. Pois é, assunto complexo, não é fácil de compreender, mas em linha geral, se essa regra cair, os nanicos voltariam à cena política. É isso aí, daqui a pouco a gente volta a conversar com o João Vitor Rocha trazendo as últimas informações do cenário nacional. Vamos analisar esse destaque, esse assunto, que é um pouco complexo, mas, Marcelo Suano, eu gostaria de escutar. Então, só para a gente recapitular para a nossa audiência, queria, claro, escutar o seu posicionamento em relação a esse parecer do PGR Augusto Aras sobre a possibilidade de mudar esse regramento, a regra das vagas que acabam sobrando nas eleições. Inclusive, essas vagas são chamadas popularmente de sobras. Então, só os partidos que atingem o coeficiente eleitoral, hoje em dia, conseguem pegar essas vagas. Então, geralmente, são aquelas siglas maiores. Caso essa regra caia, então aqueles partidos menores, que por muitos anos foram chamados de nanicos, eles voltariam à cena política e poderiam pegar essas vagas chamadas de sobra. Caso essa regra caia, sete parlamentares perderiam o mandato. Queria a sua avaliação, Suano, e em relação também ao mérito da questão. Olha, indo direto ao ponto. É um sistema complicado e difícil de compreender, mas os resultados são muito fáceis de serem verificados. Uma confusão e uma incapacidade do eleitor e do cidadão entender ou reconhecer aquele que está ali, o governando, porque o legislativo é governo também. Quando nós observamos a questão do coeficiente eleitoral, do coeficiente partidário da sobra e da sobra da sobra, isso traz apenas uma lógica de que todo o nosso sistema precisa ser revisto. Não dá mais para nós termos um sistema em que, supostamente, você vota num partido ou numa ideia, e lá, numa terceira opção, é que você está votando numa pessoa. Porque, na realidade, o eleitor não sabe como está sendo conduzido este processo. É uma reforma a mais que nós precisamos fazer. Num sistema que está totalmente perdido. Basta que nós possamos ver o que nós já temos. Neste primeiro momento, mais de 370 requerimentos e projetos de lei sendo propostos há uma semana para dar conta de quê e como, se nós nem sabemos quem são. Afinal de contas, aqueles representantes que lá chegaram por escolha do cidadão. Parte deles o cidadão nem sabe como chegou ali. Em síntese, vale a pena fazer uma reforma. Mas a reforma não tem que ser apenas nesses elementos técnicos dentro do mesmo sistema de representação proporcional. O que tem que cair é a maneira de fazer todo o processo eleitoral no Brasil. Talvez esteja na hora de nós pensarmos no voto distrital, ou talvez um distrital misto, para criar condição de que aqueles partidos menos representativos possam, de alguma maneira, estar lá. Mas, ainda assim, se é menos representativo, por que ele tem que ter direito a participar do processo político? Porque ele não representa muita gente ou quase nada. Agora, Kobayashi, além dessa questão analisada do mérito, por meio do Marcelo Suano, quero te ouvir no aspecto técnico. Porque, como bem lembrou o João, ele disse que a reforma que trouxe essas regras que embasaram o que está sendo discutido agora, e que teve um parecer favorável do PGR, foram regras aprovadas em 2021, na reforma. Ok. São essas regras que hoje elegeram, desta forma, a composição que nós temos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Para que haja uma mudança, ainda que seja por uma boa causa, em defesa do pluralismo político, como diz Augusto Aras, não é preciso que haja uma mudança novamente no legislativo, que haja um periodozinho para adaptação, para depois isso efetivamente começar a valer? Como que funciona isso? Perfeito, Lívia. São dois pontos que eu vejo com crítica nessa atuação da Procuradoria-Geral da República. Primeira questão. Essa manifestação parece intempestiva. Não formalmente, mas do ponto de vista da pessoalidade, da impessoalidade ou da impessoalidade que deve estar presente em todos os atos da atuação da Procuradoria-Geral da República. Porque, depois das eleições, de uma lista posta, de acordo com o que a letra da lei diz, a gente tendo os nomes que seriam impactados por essa decisão, vira uma manifestação no Ministério Público, parece impactar e esbarrar no critério da impessoalidade. Essa decisão impacta diretamente algumas pessoas, alguns eleitos. Foram citados aí os nomes dos sete parlamentares. Então, a gente tem aí já uma barreira que é importante destacar, a barreira da impessoalidade. Segundo ponto. O Procurador, ele diz que essa lei, ela deve cair, não deve valer por uma questão de representatividade de partidos e tal. E ele propõe uma alternativa, ele propõe um sistema substitutivo. O que impede o judiciário, na verdade, aliás, o que é impedido no judiciário de se imiscuir nos assuntos do Legislativo. Porque não pode o judiciário, declarando inconstitucional ou ilegal determinada forma de composição do Congresso, estabelecer, por iniciativa própria ou por sugestão do Ministério Público, uma nova regra. Se houver uma nova regra, que seja fruto do debate público no Congresso Federal, por meio dos representantes do povo e dos Estados. É assim que deveria valer. Então, o primeiro ponto de impacto, impessoalidade. Essa manifestação é intempestiva por esse aspecto. Segundo ponto, não pode o judiciário substituir uma regra que foi constituída no Poder Legislativo Brasileiro.